Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer um vídeo de quê? De quê? Preparação de pele com produtos baratinhos. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e eu trouxe com várias diquinhas, gente, produtos que vocês vão amar, super baratos e que valem realmente cada centavo. Não esqueça de deixar seu joinha aqui, gente, pra eu trazer mais e mais vídeos pra vocês. Quanto mais likes, mais animada eu fico. É impressionante. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, então vamos lá! Bom, então vamos começar nossa pele. E a primeira coisa que a gente sempre começa fazendo é aplicando o primer. Eu vou aplicar primeiro esse Blur aqui da Colos por todo o rosto. Eu adorei esse Blur, tá sendo um dos baratinhos, um dos meus preferidos, porque ele tem... Ui! Ele é tipo... ele caiu. Porque ele é tipo uma fumadinha, sei lá, ele é mais denso, sabe? Ele deixa a pele bem sequinha, sabe? Ele tem um preço muito bom. E ele consegue minimizar os poros, prepara bem a pele pra receber a base. Hoje eu vou testar essa base aqui da Anitta com vocês, que é nacional e sem dúvida tá sendo uma das minhas preferidas baratinhas. Quando eu recebi essa base eu não dei muito por ela não, sabe? Essa cor aqui, eles têm várias cores, mas essa aqui que eu vou usar é a Beige 1. Mas aí quando eu testei a base, gente, sério, a cobertura dela é muito boa. Hoje eu até usei um vídeo aqui com vocês. Eu gosto sempre de aplicar a base ou direto com a esponjinha, ou se não eu aplico com língua de gato e depois espalho com a esponjinha. Vou limpar a minha boca aqui porque ninguém merece. Tô igual um fantasma, né? Olha a cobertura da base, tá vendo? Ela é bem sequinha, ela tem uma cobertura bem alta. Então realmente eu tô adorando essa base, gente. Se vocês querem comprar uma base baratinha, com uma cobertura média, ela não é uma cobertura super alta, mas também não é aquela cobertura leve. Conseguiu cobrir sem ficar aquela base muito pesada, sabe? Eu amei demais. Agora vamos de corretivo Anitta também, que eu adorei. Eu vou usar esse corretivo aqui, minha cor é a claro 1. E eu vou passar aqui, ó. Aqui. Vou fazer tipo um triângulo invertido. E aqui, ó. Essa esponjinha, essa aqui é da Beauty Blader, eu nem falei pra vocês. Eu vou tirando o excesso, dando batidinhas, ó. Mas já dá aquela iluminada, mesmo sendo do tonzinho da pele. Corretivo é vida, né? Se eu fosse escolher um produto pra me ter de maquiagem, tipo... Fernanda, escolhe um produto de maquiagem e esse é o corretivo. Óbvio. Agora é hora de selar essa base. E eu vou usar aqui abaixo dos olhos, esse pozinho aqui, translúcido da Tractam. Só pra gente tirar esse aspecto mais cremoso mesmo. Então eu vou passar pouquinho pó, vou passar com a própria esponjinha. Vou pegar outra esponjinha, mas poderia ser a mesma. Essa aqui tá um pouquinho menos úmida do que aquela preta. E vou passar aqui, ó. Debaixo do olho. Não sei vocês, mas toda vez que eu só passo corretivo, tipo base e corretivo aqui embaixo, não selo com pó, craquela. Fica aquele tanto de linha cheio de corretivo, gente. Eu tenho ódio mortal disso. Bom, agora o restante do rosto. Eu vou pegar esse pozinho da Vult, que é o 03. Porque ele é o tonzinho do meu rosto. E vou passar por todo o rosto. Porque aí, querendo ou não, aqui vai dar um tonzinho mais claro do corretivo. Selei todo o rosto. E agora eu vou pros contornos. Gente, eu descobri uma marca que eu tô assim, apaixonada, que chama Grift. Essa marca eu já comprei algumas coisinhas. Inclusive eu vou usar esse blush, que eu vou usar como contorno aqui com vocês. E o iluminador, que pra mim, dos nacionais, tá sendo meu preferido. Então aqui, ó. Pro contorno, eu vou usar esse blush aqui, que é o blush número 10 da Grift. Vou pegar com um pincelzinho de topo reto. E vou contornar aqui, ó. Primeiro aqui. Gente, olha a pigmentação disso. Eu encostei aqui. Movimentos vai e vem. Então aqui, ó. Pra dar uma afinada. Eu respeito sempre de dois a três dedos aqui da boca. Aqui no queixo. Se você tem um queixo mais pontudinho, eu tenho um queixo mais pontudinho. Então eu passo aqui pra dar uma amenizada. Na testa. Não é meu caso, né? Porque minha testa já é pequenininha. Mas se você tem a testa maior, sempre passa aqui na raiz do cabelo. Pra dar uma minimizada na testa. Vamos passar aqui agora desse lado, ó. Sempre em movimentos assim. Pra quê? Pra afinar, né? Então se você tem o rosto muito fininho e quer larguiar, a gente sempre pega daqui pra cá. Tá? Então isso aqui, quando a gente pega do meio da orelha pra frente, fazendo esse movimento, a gente aumenta um pouquinho o rosto. Quando a gente vem nesse sentido, a gente diminui o rosto. Então aqui, ó. Aqui, pra dar uma funelada nessa fácil. Nada muito forte, mas deu uma... Voltou com os contornos naturais do rosto. Porque quando a gente passa a base, a gente deixa tudo de um tom som. Né? Então a gente tira as sombras do rosto. E o contorno, ele volta com as nossas sombras. Agora no nariz, eu vou pegar um pincel fofinho. Esse aqui é um 3,5 da Dye Makeup. E vou pegar esse mesmo blush. Que a gente tá fazendo de contorno. Deu uma soprada aqui pra não ficar... Porque ele é bem pigmentado. E vamos aqui, ó. Pegar do início da sobrancelha, em sentido a ponta do nariz. Color a pontinha do nariz. Então uma descida aqui pros lados. Pra dar uma corada no rosto, eu vou usar esse blush rosinha aqui da Tone de Pele. Que é muito fofo. E aí eu vou passar aqui, ó. Na maçã do rosto. E jogo lá pro final o restinho da orelha. Só pra dar uma corada mesmo. O iluminador de hoje vai ser esse iluminador aqui da Grift. Ele colocou muito linda. Olha a pigmentação desse iluminador. E aí eu vou passar o iluminador aqui, ó. Foca nesse iluminador, gente. E eu sempre subo aqui um pouquinho pra dar uma continuidade. Ele dos baratinhos. É o iluminador que eu tô mais gostando no momento. Agora eu vou passar aqui um pouquinho na pontinha. E aqui, ó. No meizinho do meio pra cima. Bem pouquinho. Ó, aí. Vai ficar bem glow. Aqui também eu vou passar um pouquinho. Bem pouquinho. E aqui também no queixo. Bem pouquinho. Pra não parecer que você tá com o bulso suado. Só limpar minha boca aqui pra não parecer no final do vídeo com cara de morta. Pelo menos coloquei uns cílios pra finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais opções aqui pra vocês. De produtos que eu gosto. Que tem um preço super bom e que compensa comprar. Então é isso, as lindas. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Não deixe de dar seu like. Se inscreva no canal. E acione o sininho pra vocês receberem as notificações. Quando eu postar os vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo. E fiquem com Deus. Tchau.